Nós precisamos tomar consciência de que, antes de qualquer coisa, o casamento é a ideia de Deus. Foi Deus que instituiu o casamento bem antes da queda. E se é uma ideia de Deus, consequentemente, o diabo odeia essa ideia. O diabo detesta essa ideia. O diabo persegue essa instituição, não é? Por quê? Porque o casamento foi idealizado por Deus para o bem do homem. É. Quando Deus pensou em casamento, Deus não pensou num relacionamento entre duas pessoas competindo o tempo todo. Não. Quando Deus pensou em casamento, não pensou em um relacionamento onde duas pessoas iriam disputar, competir, degladiar, brigar. Não. Quando Deus pensou em casamento, Deus pensou num espaço para o crescimento. Um espaço para o desenvolvimento. Deus pensou em um espaço, desculpa aí, para os dois viverem em clima de bênção, de alegria, de amor, de felicidade. Na verdade, o casamento nos remete ao relacionamento entre Cristo e a igreja. Percebe? O casamento tem muito a ver com o relacionamento entre Cristo e a igreja. Por isso que Paulo diz que é um mistério. Então, o que nós precisamos entender é que o casamento é um relacionamento pactual entre Deus, o homem e a mulher. Vou repetir. O casamento é um relacionamento pactual entre Deus, o homem e a mulher. Se você está marcando, escreva aí. O casamento é um pacto sagrado, é um pacto legal, é um pacto público e é um pacto social. Então, entenda, por que o casamento é um pacto sagrado? Porque foi instituído por Deus para a preservação da raça humana. É um pacto sagrado. Segundo, é um pacto legal porque ele tem apoio da lei. O casamento só é legal quando legalizado. E é interessante como, tanto no mundo material como no mundo espiritual, tudo funciona na base da legalidade. Deus trabalha com legalidade. Então, quando você não legaliza, você está com uma brecha aberta. É importante, quando você se casa, segundo as leis do país, você se submete a um princípio de autoridade. Isso é bíblico. Isso é bíblico, tá? Isso é bíblico. Casar legalmente. Terceiro, é um pacto público. Tudo aquilo que se faz publicamente tem um peso de responsabilidade muito grande. Dietrich disse num sermão para a sobrinha que estava casando. Olha, o casamento não pertence a vocês. O que pertence a vocês é o amor que um sente pelo outro. O casamento tem uma função de responsabilidade social. Depois que uma pessoa se casa, ela já não pode mais dizer, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Até porque ela chamou testemunhas. Então, quando a pessoa chama outros para testemunhar o que está fazendo, ela está envolvendo pessoas para as quais ela deve prestação de cotas. Isso é muito importante. Então, depois que uma pessoa se casa, ela já não pode mais dizer, ninguém tem nada a ver com a minha vida. E é um pacto social. E é um pacto social. Então, é um pacto sagrado, legal, público e um pacto social. Agora, eu gostaria de repensar ou pensar com vocês sobre os limites desse pacto conjugal. Quais são os limites do pacto conjugal? O primeiro limite do pacto conjugal é que o casamento é uma união heterossexual. O casamento é a união heterossexual. Gênesis 2, 24 diz assim, ó. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir a sua esposa. Não há um terceiro sexo. Não há Adão, Eva e Evita. Não. Não há um terceiro sexo. Deus criou macho e fêmea. Não há nenhum texto na Bíblia que apoia, valida a homoafetividade para se relacionar conjugalmente. Não. Nós não somos homofóbicos. Nós amamos a todos. Mas amar não significa concordar. Amar não significa validar. Amar não significa assinar em mais. Nós amamos a todos. Mas só aprovamos aquilo que a Bíblia aprova. Então, lembre-se que casamento é uma união heterossexual. O segundo limite do pacto conjugal é que o casamento é uma união monogâmica. O casamento é uma união monogâmica. Em alguns lugares no Brasil, o homem ter uma outra família, o homem ter uma outra esposa, se tornou quase que cultural. É. Em algumas regiões no Brasil, é muito comum o homem ter uma relação extraconjugal ou uma outra família. Isso é sabido pela esposa. Isso é, de certa forma, aceito. Mas não é um padrão bíblico, não é o ideal divino, também não tem apoio, validação na palavra de Deus. Se você prestar bem atenção na palavra de Deus, se você prestar bem atenção na Bíblia, você vai ver que Deus, o ideal divino, é monogamia. Nunca foi bigamia, nunca foi poligamia. Josué, onde é que está isso na Bíblia? Olha só, Gênesis 2 e 18. Por isso deixou o homem seu pai e a sua mulher, por isso deixou o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Se Deus fez um homem para uma mulher, quando ele poderia fazer duas mulheres para um homem, significa que Deus é monogâmico. O ideal padrão está no Éden, Adão e Eva. Deus podia fazer três Evas para um Adão. Ele fez uma Eva para um Adão. Por quê? É o ideal. Agora, Êxodo 20, verso 14, no decálogo, nos 10 mandamentos. Não adulterarás. É, não adulterarás. Um homem para uma mulher. E o que passa disso não procede de Deus. Porque o ideal divino é monogamia. No relacionamento entre Deus e seu povo. Não é? Oséias capítulo 1 ao 3. Deus também não se relaciona, não tem uma aliança com vários povos. Deus tem aliança com um povo. Monogamia. Aí, quando você vem para o Novo Testamento, Efésios capítulo 4, do verso 22 ao verso 33, você percebe que Jesus também é monogâmico. Jesus não tem várias noivas. Jesus tem uma noiva. Chamada igreja. Seu corpo místico. É o corpo místico de Cristo. Uma noiva. Chamada igreja. Então, Jesus também é monogâmico. Ah, pastor, mas e Salomão, que teve mil mulheres? E Davi, que teve também várias esposas? E Jacó, com quatro fontes maternas? E Abraão, com a escrava H? E, pastor Moisés, com a Cusita. Bom, leia a história atentamente e você vai ver que todos eles tiveram problema. Muitos conflitos, muita confusão. Inclusive, Salomão, no final da sua vida, ele termina adorando, prestando culto aos deuses das suas mulheres, ou daquelas mulheres do Arém. Então, preste atenção. O ideal divino é monogamia. Nunca foi. Bigamia, poligamia. Então, é um pacto, não é? É monogâmico. Terceiro limite do pacto é que casamento é uma união monossomática. Casamento é uma união monossomática. Casamento leva duas pessoas de sexos opostos a uma unificação mais estreita possível nos âmbitos físico, emocional, moral, ideal, espiritual. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos, seja matrimônio, bem como o leito sem má. É porque aos adúlteros e impuros, Deus o julgará. Digno de honra entre todos, seja matrimônio. O matrimônio está aqui. Todos os outros relacionamentos estão aqui. Como assim, Josué? É, depois que a pessoa se casa, olha só, agora é marido e esposa aqui, os pais aqui. É marido e esposa aqui, os irmãos aqui. Marido e esposa aqui, os amigos aqui. É o marido e esposa aqui, os parentes aqui. Percebem? Sério, Josué. Quer dizer que meu marido vem antes do que meus pais, depois que se casa, sim. Ah, quer dizer que a minha esposa vem antes do que os meus pais, depois que se casa, sim. Quer dizer que meus irmãos vêm depois do meu marido, depois que se casa, sim. Então, preste atenção. Casamento é uma união monossomática. Só tem um relacionamento que está acima do matrimônio. É o meu relacionamento com Deus. É o relacionamento da minha esposa com Deus. Só este relacionamento está acima. Todos os outros estão abaixo. O casamento é um relacionamento que está acima de qualquer outro relacionamento na horizontal. O quarto limite do pacto, e como eu gostaria de gritar isso para todos os casais do Brasil ouvir. Casamento é uma união indissolúvel. É uma viagem para toda a vida. O casamento é uma união indissolúvel. É uma viagem para toda a vida. Vou repetir, é uma viagem para toda a vida. A Bíblia diz em Mateus 19, 6, palavras de Jesus. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando o casamento foi instituído, não havia lugar para separação. Quando o casamento foi instituído, não havia lugar para separação. Escute, viver um compromisso de aliança significa lealdade até a morte. Viver um compromisso de aliança implica em lealdade até a morte.